Olá, boa noite. A festa do campo. Hoje o panorama volta os seus olhos para o Parque Assis Brasil. Vamos fazer um balanço de como está sendo a 40ª edição da Expo Inter. A apresentar dados que revelam a importância do agronegócio para a economia gaúcha. E mostrar como foi o desfile dos grandes campeões da feira. E veja também, presença de bactéria interdita venda de frios em loja da rede Zafari na capital. Hoje foi o grande dia tão aguardado pelos criadores que levam os seus animais para a Expo Inter. Por isso, nós vamos direto ao Parque Assis Brasil conversar com a Dalva Bavaresco, que tem as informações deste grande evento do agronegócio gaúcho. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Falo ao vivo direto do Parque de Exposições Assis Brasil. Estou aqui em frente a uma das pistas de competição que, principalmente durante a tarde, estava bastante movimentada com diversas provas acontecendo. Hoje foi um dia de bastante movimento aqui na feira. Reta final, sétimo dia, feira que termina no fim de semana. Então, todo mundo está aproveitando para vir aqui conferir as atrações da Expo Inter nos últimos dias. Mas você falou que hoje teve um dos eventos mais aguardados da feira? Pois é, foi o desfile dos grandes campeões que aconteceu pela manhã. Mostrou a qualidade dos nossos animais, nossa pecuária gaúcha e também com representação de outros estados. Patrocinou bons negócios e a gente fez essa transmissão da cerimônia ao vivo. Reportagem, conferimos agora. Eles representam o que há de melhor na genética do campo. São os grandes vencedores da 40ª edição da Expo Inter. Com direito à música e apresentações campeiras, eles participaram hoje do tradicional desfile dos campeões. As estrelas do dia são 120 ovinos, bovinos, equinos e caprinos, escolhidos entre mais de 3.200 animais inscritos nas competições. Não é um trabalho de agora, somente da feira. É um trabalho que se começa há muito tempo antes. Inclusive, nesse momento, já tem animais nas propriedades sendo preparados para a Expo Inter do ano que vem. Porque você tem toda uma construção anterior. Então, a gente quer reconhecer a capacidade dos criadores, dos produtores rurais, especialmente dos peões que se dedicam. Zabumba veio com a família e foi a fêmea vencedora na raça pônei. O criador é de São Lourenço do Sul e participa da Expo Inter pela primeira vez. Você é meu campeão, muito orgulho. Agradecer a todo mundo que está assistindo nós aqui. Já esses criadores de São Francisco de Paula ganharam na categoria Cavalo Campeiro. Eles têm o melhor casal da raça, sendo que o macho é bicampeão. É o reconhecimento do trabalho do ano inteiro. Porque a gente, para vir aqui, não é 30 dias antes. Você tem que vir cuidando sempre. Termina uma Expo Inter, você já começa para a próxima. Um reconhecimento que depois ajuda os produtores a fazerem bons negócios. Esse foi então o desfile dos campeões, das grandes estrelas, e os animais vencedores dessa 40ª edição da Expo Inter. E quem participa muito da feira é a Farsul. Estamos aqui com um dos representantes, que é o vice-presidente, Gedeão Pereira. Gedeão, boa noite. Podemos fazer um balanço do evento até agora? Sim, realmente estamos tendo mais um excelente evento, essa 40ª Expo Inter. E um evento que este ano teve uma particularidade, que firmou mais quase que uma parceria público-privada. Porque efetivamente o Estado, na situação que se encontra, tem muita dificuldade de fazer investimentos no parque. E em função desses acordos que foram firmados, a Farsul pode fazer alguns investimentos dentro do Parque de Exposições. Mas independente disso, já estamos chegando ao fim da Expo Inter, já temos alguns números importantes de comercialização. Algo similar ao ano passado e não poderia ser diferente, porque realmente nós temos um ano absolutamente diferente em relação ao ano passado, em termos de preços de produtos, onde estamos com uma pequena crise, é verdade, e com isso faz com que os negócios também na Expo Inter se retraiam um pouco. A safra foi recorde, mas os preços não ajudaram. Via de regra, safra cheia, bolso vazio. Essa é uma norma que a gente já conhece muito bem na agricultura brasileira, porque na realidade nós tivemos uma queda muito importante nos preços de soja, de arroz, que é um produto extremamente importante para o Rio Grande do Sul, toda a metade do Sul, 70% do arroz que se consome no Brasil sai daqui dessa região. E também em função desses escândalos que houveram lá no Brasil Central, em cima das delações premiadas de JBS, isso aí afetou demais a pecuária brasileira, com fortes reflexos no preço do boi, chegou a cair 30%, agora já começa a se recuperar, mas evidentemente que estamos tendo uma Expo Inter dentro dessa situação absolutamente nova de mercado. Então, o que nós não temos grandes expectativas, mas uma Expo Inter que eu diria excelente. E a Expo Inter cada vez mais adquire outro aspecto que ninguém descobre nem dá para mensurar, que é a quantidade de eventos, de palestras, de conferências, de intercâmbio de ideias, a quantidade de tecnologia que flui, que isso aí não dá para se medir. E também sai um balanço da venda de animais, né? A comercialização está bem parecida com o ano passado, a gente falava aí do desfile dos grandes campeões, os números são razoáveis? Bastante razoáveis, está em torno de 10 milhões e meio, algo bastante similar ao ano passado. Que chegou a uns 11 milhões, né? Não me recordo exatamente o ano passado, mas acho que vamos ter números parecidos com o ano passado, sem dúvida nenhuma, quanto ao aspecto animais. As nossas dúvidas estão lá na comercialização de máquinas agrícolas, que realmente é o carro-chefe da Expo Inter, é o que mais vende, são os números extremamente mais vultuosos, e aí nós temos um receio. Mas vamos esperar até amanhã para ver o que vai ser anunciado. Expectativa para um fim de semana movimentado? Sem dúvida nenhuma, porque daqui para frente, o próximo, agora o sábado e o domingo, e os telespectadores que nos ouvem agora, é o momento em que a cidade se encontra com o campo. Porque na realidade as pessoas que vêm aqui, aquelas que têm a conotação de pensarem que o alimento dá na gôndola do supermercado, né? Quando chega numa Expo Inter, começa a se dar conta que efetivamente os alimentos vêm do campo. A pera são transformados pela indústria e chega na gôndola do supermercado. Então, é um momento muito importante em que a população urbana vem, visita os estandes, visita as máquinas agrícolas, visita os animais, enfim, e assiste o que o campo tem a oferecer e por que efetivamente o agronegócio brasileiro é tão importante para esse país. Joutinho, muito obrigada pela entrevista e pela sua participação aqui no Panorama. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Alfa. A gente falava aí sobre a importância do agronegócio, safra recorde. A FEE divulgou alguns números sobre essa safra recorde e outros dados do agronegócio gaúcho. Vamos conferir então como estamos nesse setor. A colheita gaúcha, principalmente de grãos, em 2017, representa mais uma safra recorde. É que o ano passado foi de interferências do clima e perdas em todas as culturas, exceto na soja. Neste ano, o volume da safra de uvas colhidas cresceu 120%, do arroz 15%, do fumo 28% e da soja 15%. Mas os rendimentos dos produtores não acompanharam este aumento. É um ano de margens apertadas para o produtor. Isso foi afetado tanto pelo aumento dos custos de produção, no momento de fazer o plantio, a lavoura, quanto a diminuição dos preços mais recentemente. Então, esses dois movimentos afetaram a rentabilidade do produtor. É por isso que esse recorde de produção acaba não se refletindo num otimismo tão grande, num ganho de renda tão expressivo para o produtor rural. Na Expo Inter hoje, o Núcleo de Estudos do Agronegócio da Fundação de Economia e Estatística do Estado, em parceria com a Secretaria da Agricultura, divulgou estes dados em duas publicações. O painel do agronegócio e a novidade, as estatísticas da proteína animal do Rio Grande do Sul. A partir dos registros de abate, a FE passa a produzir indicadores sobre os rebanhos da pecuária gaúcha, números que refletiram as dificuldades conjunturais do Brasil. No primeiro semestre, o abate de frangos caiu 8,1%, o de suínos 5,6% e o de ovinos 20,3%. O único crescimento foi no abate de bovinos, 3,2%. A gente está trazendo para a sociedade informações que não estavam disponíveis e que agora podem ser utilizadas para avaliação, acompanhamento econômico também desse setor de alta relevância aqui no Rio Grande do Sul. Na Fazenda Santa Isabel de Alegrete, que cria as raças Braford e Harryford, a venda de fêmeas é comum quando agada o excedente, pois neste ano mais matrizes foram abatidas, reflexo da baixa do setor. Este ano teve mais excesso do que os outros anos. Este ano ele vendeu, acho que, em torno de umas 150 vaquilhonas, vacas. E caiu muito o preço do gado, caiu bastante. A economia do Rio Grande do Sul, historicamente, tem a agropecuária como setor forte. Ela representa ao redor de 10% do produto interno bruto. Isso na relação direta, porque na indústria, com máquinas e implementos agrícolas e outros setores de suplementação e química, por exemplo, significa aproximadamente 30% da produção industrial. Bom, vimos aí alguns dados do agronegócio e um dos setores que é muito importante dentro desse setor econômico é a pecuária. Por isso a gente está aqui com um dos representantes do setor pecuarista, que é o vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo. César Hacks, boa noite. A gente pode falar um pouquinho aí do Freio de Ouro, que é a grande vitrine do Cavalo Crioulo na Expo Inter? Como foi a competição este ano? Boa noite, Dalva. Boa noite aos telespectadores. Prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo a gente, na nossa avaliação, o Freio de Ouro, que é a grande final, e a Expo Inter é o nosso palco da grande final. E a gente foi brindado com um nível excepcional de animais, o que se confirma ano a ano, a evolução da nossa raça, a evolução da nossa equitação, a evolução do nosso criador, do nosso usuário. E sempre atrai um público bem grande também. Com certeza. Ele, como abre a Expo Inter, e por tradição nossa aqui, sempre arrasta um grande público. E esse ano a gente teve um final de semana maravilhoso, pra alguns até bastante quente, mas enfim, sem chuva, o que sempre é um facilitador. E serve como um abrilhantador da grande final. Toda essa movimentação, essa qualidade que a gente viu nas provas, se reverteu também em faturamento? Com certeza. Os números, nós tínhamos uma expectativa, honestamente, a gente achava que ela pudesse ser negativa. Dos oito leilões que a associação promoveu e chancelou, os números são muito bons. A gente manteve os números do ano passado, quando a gente tinha receio por tudo aquilo que o país atravessa, e evidentemente que o setor primário não passa batido nisso. Então a gente tinha medo, mas a oferta foi muito boa, muito qualificada, e os negócios se mantiveram, e a gente manteve os patamares do ano passado, e principalmente os patamares da Expo Inter como um todo. A gente acha que no fechamento da Expo Inter, a raça crioula deve defender entre 85% e 90% do faturamento total de animais, o que pra nós é muito importante. Realmente bastante significativo, o setor que mais pesa dentro das vendas da pecuária. Com certeza. Eu sempre digo e procuro salientar isso, que a Associação Brasileira de Criadores e Cavalos Criadores, ela trabalha sobre dois viés. Um, que é a manutenção da raça, o desenvolvimento da raça, a requalificação da raça, e outro, evidentemente, que é essa sustentação econômica, né? Através da geração de emprego e renda, e através do grande volume de negócios. A raça esse ano deve fechar ao redor de 100 milhões, o que é um número bastante importante, não só a nível estadual, mas como a nível nacional também. César, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Panorama, e desejamos bons negócios aí nessa reta final da feira. Boa noite pra vocês, e bons negócios pra todos nós. Obrigada. Fernanda, no próximo bloco, a gente volta com mais informações direto da Expo Inter, mais matérias e entrevistas sobre o agronegócio gaúcho. Agora voltamos ao estúdio. Ok, Dalva, até já. Aqui na capital, a unidade de fatiamento de frios do Bourbon Assis Brasil, da rede Zafari de supermercados, foi interditada pelo Serviço de Inspeção Municipal. A medida foi tomada depois que a equipe de vigilância encontrou a presença de uma bactéria no local. O resultado positivo para a bactéria Listeria monocitogênis foi em um lote de queijos do hipermercado Bourbon Ipiranga. Essa foi a primeira vez que a inspeção de rotina da vigilância em saúde testou para a bactéria, numa parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O procedimento, feito no último dia 17, ainda não é obrigatório no Brasil, mas é feito em vários países do mundo. A Secretaria da Saúde orienta quem comprou o produto a descartá-lo. Ele não é próprio para o consumo nem humano, nem animal. Em entrevista coletiva, os secretários de saúde do Estado e de Porto Alegre garantiram que não há risco de epidemia. Quem consumiu o produto deve ficar atento aos sintomas. Para pessoas saudáveis, crianças e adultos, o risco é um risco de desenvolver uma infecção febril, principalmente de síndrome gastrointestinal. Um quadro de diarreia, possivelmente febril, sem maiores complicações. Gestantes podem ter esse mesmo quadro e podem ter algumas complicações gestacionais, que podem passar por prematuridade e até por abortamento, se isso acontece, principalmente, óbvio, no primeiro trimestre da gestação. O secretário estadual da Saúde explicou que o risco de contágio está na manipulação dos produtos. Aqueles que vêm embalados da fábrica, esses estão absolutamente tranquilos, o seu uso pode ser feito de forma contínua, sem nenhuma dificuldade. Estamos falando apenas naquele que é embalado, que tem duas situações. Ele pode estar embalado, aliás, ele pode estar no balcão, para ser pesado na hora, que eram 250 gramas de queijo, o funcionário vai lá e pega 250 gramas de queijo. Ele também tem uma situação em que ele é embalado num isopor, com um plástico por cima, com um carimbo lá, com a etiqueta, mas também foi manipulado. Esse também está dentro dessa situação de preocupação com o seu consumo. A assessoria de imprensa do Grupo Zafari informou que os clientes podem fazer a troca do produto ou pedir ressarcimento. Não é necessária a apresentação de nota fiscal. Agora há pouco, a rede Zafari informou que recebeu os laudos oficiais do LACEN sobre as amostras realizadas nas unidades de Porto Alegre. De acordo com a empresa, somente o lote do IP Mercado Bourbon e Piranga apresentou alteração. Nas demais lojas, os produtos estão em condições satisfatórias, incluindo a unidade de processamento da Avenida Assis Brasil, que atende aos outros supermercados da capital. Com isso, os fatiados disponíveis na rede, com exceção do Bourbon e Piranga, estão liberados para consumo. Mas, de acordo com a Prefeitura, os produtos devem estar identificados com o selo do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal. E foi publicado no Diário Oficial da União, medida que amplia o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária. Veja no resumo de notícias desta sexta-feira. A data limite para a adesão ao refis passou para 29 de setembro. Os contribuintes que optarem pelo parcelamento neste mês terão que pagar também de forma cumulativa a prestação de agosto. Para aderir, é preciso formalizar o pedido por meio de um requerimento na Receita Federal. No pagamento à vista, o desconto pode chegar a 90% dos juros e 50% das multas. O Tribunal de Justiça do Estado determinou que a Avenida da Legalidade, na Zona Norte de Porto Alegre, volte a se chamar Castelo Branco, o primeiro general a assumir a presidência da República depois do golpe militar de 1964. O TJ acatou o recurso de vereadores do Partido Progressista que alegaram vício na votação do projeto de lei porque a mudança de nome não foi aprovada por dois terços dos parlamentares da capital. A Câmara ainda pode recorrer. Ainda hoje, veja a participação dos ovinos no Parque de Exposições Assis Brasil e um balanço das vendas no pavilhão da Agricultura Familiar durante a Expo Inter. Nós já voltamos. Estamos de volta e vamos direto ao vivo para a Expo Inter, agora para falar de agricultura familiar. É contigo, Dalva. Fernanda, a agricultura familiar traz bons resultados esse ano. A gente está aqui com o coordenador do pavilhão da Agricultura Familiar, o José Alexandre. A gente tem um aumento de vendas? Boa noite, José. Boa noite, boa noite a todos. Realmente temos essa excelente notícia, né? Estamos com um aumento de 20% em relação ao ano passado nas vendas. Isso para nós, para a nossa agricultura familiar, a representação que o pavilhão tem hoje da agricultura familiar é um excelente resultado. Isso é um reflexo também do movimento maior que o tempo está ajudando aí esse ano? É verdade. Uma maneira bem atípica, né? Esse ano não temos a chuva, a tão famosa chuva da Expo Inter, né? E podemos considerar, sim, que os reflexos das vendas se devem à chuva. Também à confiança nos produtos da agricultura familiar. O layout do pavilhão também, que esse ano está bem mais amplo, também mais gostoso de circular dentro do pavilhão. E é um dos espaços mais frequentados pelas pessoas, até porque dá para fazer muita degustação por lá, né? Conta um pouquinho de como funciona. Conversando com alguns consumidores, o pessoal que passa ali, né? Nós perguntamos o que que atraía ele, né? Para comprar dentro do pavilhão, para levar tantos produtos. E realmente a degustação é o fator diferencial, né? Quando você experimenta o produto, você pode saber se aquele produto está do teu gosto ou não. Se não, passa para o próximo stand e vamos degustando. Até o fim, tem que degustar. E tem algumas novidades esse ano, competições e produtos orgânicos. Como foi isso? Isso. Nossa sexta edição do concurso, né? Nós temos dez categorias que participam de um concurso dentro do pavilhão. As categorias dentro... são cinco categorias com dez etapas, né? É o queijo, o vinho, o suco, o mel e as cachaças. Dentro dela temos duas categorias, cada divisão, né? E esse ano nós tivemos a grande surpresa de que o primeiro colocado no vinho é um vinho orgânico, é de uma produção orgânica. E é muito importante a agroindústria, o peso que a agroindústria tem para o Rio Grande do Sul é bastante grande, né? Qual é a contribuição que tem para a nossa economia, então? Destaca aí para a gente, por favor. Para a nossa economia, é claro que 70%, isso é um número que já está batendo bastante aí na mídia, né? É que 70% da nossa produção, daquilo que vem para a mesa, vem da agricultura familiar, né? Mas um ponto muito grande que a gente tem que destacar na agricultura familiar é a sucessão. No levantamento que nós fizemos hoje no pavilhão, mais de 50% das nossas agroindústrias são mulheres e jovens. Então a agroindústria hoje tem se tornado uma das ferramentas muito fortes para a sucessão familiar, né? Envolve muito a gente e promove uma distribuição de renda também. Exatamente. Só nesse pavilhão hoje nós temos 200 agroindústrias, e se você pegar o perfil da agroindústria, o histórico familiar, são mais de 1.340 pessoas representadas por 200 agroindústrias, 118 municípios representados. Então vamos aproveitar para deixar um convite aí para quem vier para a Expo Inter passar e também conhecer o pavilhão da agricultura familiar? Vamos sim, convidamos então a todos a passarem no pavilhão. Temos produtos bem fresquinhos, pode confiar que não vai terminar o produto fresquinho mesmo, as agroindústrias estão indo para casa e repondo seus produtos. Pode vir no fim de semana, a previsão é de tempo bom também, graças a Deus, né? Então podem vir que nós vamos esperar vocês com todo carinho, que é a característica da agricultura familiar. E ter esse contato direto com o produtor também, que é um diferencial em relação às gôndolas de supermercado. Ah, para eles é uma satisfação enorme quando alguém leva um produto deles, né? É a realização, é o troféu, digamos, de um trabalho que foi construído ao longo do ano, de geração em geração, poder alcançar esse produto para um consumidor, para eles é o maior prêmio, né? Muito obrigada então pela entrevista, sucesso aí nas vendas. Obrigado, muito obrigado. Boa noite. Gente, Spinter também, como vocês sabem, é uma vitrine para o que há de melhor na tecnologia. Também temos destaques aqui na tecnologia da pecuária de corte e as tendências estão sendo exibidas aqui na feira. Quem foi conferir é o repórter Felipe Prestes. Confira você também agora na reportagem. Este estande do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria com a Embrapa traz as novidades em termos de tecnologia para a pecuária de corte. Há equipamentos dos mais simples, como esta régua, que ajuda o produtor a medir a altura correta das diversas espécies vegetais que servem de alimentação ao gado, e também há instrumentos bastante sofisticados. Essa balança que a gente está expondo aqui no estande da pecuária de precisão é uma balança de passagem, onde leva facilidade ao produtor rural. O produtor não precisa levar os animais até o centro de manejo, e sim ela é instalada num local estratégico, onde obrigatoriamente esses animais vão passar. Então, na entrada da aguada ou na entrada do coxo de suplementação, é instalada a balança, e essa balança registra diariamente o peso dos animais. Através da identificação eletrônica que eles terão, ela tem um leitor deste chip, e através de rádio frequência, ela manda os dados dos animais que estão passando nela diariamente direto para uma base. Essa base pode estar até 5 quilômetros de distância dela. O monitoramento dos animais com informações em tempo real é uma das tendências em termos de tecnologia na pecuária de corte. A coleira que estes bois usam monitora o comportamento dos animais e avisa o proprietário pelo celular de alterações na rotina. E mesmo o coxo, onde eles bebem água, também reúne informações. O coxo de consumo, ele é em cima de uma balança. Então, tudo que o animal está consumindo, a gente está monitorando em tempo real. Então, a gente consegue perceber o que cada animal consome por dia. Já esta pistola permite que se aplique a dose certa de antiparasitários no gado. Qual o funcionamento desse equipamento? Bom, esse equipamento nós trouxemos da Nova Zelândia para expor aqui aos visitantes do nosso estande e auxiliem muito o manejo sanitário dos animais. Pois esse conjunto é uma balança digital e uma pistola. Então, ao pesar o animal, a balança informa a pistola qual o peso desse animal e imediatamente ela calcula a dose correta para cada animal. Os pecuaristas compreendem a importância da tecnologia aplicada à sua atividade. O animal hoje, principalmente nós que produzimos animais de elite, ele nasce e automaticamente já se leva o peso de nascimento. Essas informações são importantes porque nós temos o peso ao nascer, temos o peso a 180 dias, a 250 dias, depois 360 dias. Todos esses dados são lançados. Esses dados lançados para nós que produzimos esse tipo de animal e temos um sistema de controle, nós utilizamos o Pampa Plus, não é? Isso tudo é remetido por meio eletrônico. Mas não basta os produtores realizarem um investimento nos equipamentos. Saiba interpretar e saiba usar corretamente, né? Que isso também é importante. Então, tu tem que tomar cuidado na hora de aplicar, porque tu tem que ter pessoas capacitadas para fazer isso e treinadas. Então, a gente primeiro prefere fazer o treinamento e depois investir realmente nessa tecnologia. Para você que começa a nos acompanhar agora, nós estamos falando ao vivo, direto do Parque de Exposições Assis Brasil, trazendo as informações da 40ª edição da Expo Inter, que está entrando aí na sua reta final. Termina neste fim de semana. Um evento com diversas atrações e uma delas que a gente vai mostrar agora é a apresentação das melhores técnicas para produção do rebanho bovino. Quem foi ver de perto foi o repórter Carlos Vogt. Nós estamos agora no Salão do Empreendedor, no espaço da Pecuária de Corte, e eu vou conversar com o Marcelo Pilou, que ele é analista da Embrapa. Marcelo, me explica um pouquinho do trabalho que vocês estão fazendo aqui nesse momento. Ok. Aqui nesse espaço, que é um ambiente promovido pelo sistema Farsu, Cenário e Sebrae, em parceria com a Embrapa, nós estamos divulgando as propriedades da qualidade da carne gaúcha. Esse espaço está previsto, está montado para mostrar para o público em geral que a nossa pecuária gaúcha é diferenciada. E ela é baseada em cima de alguns pilares para a gente conseguir ter uma pecuária diferenciada. Todos os assuntos aqui no espaço são as boas práticas de produção. Eu queria que tu falasse um pouco mais especificamente desse assunto. Quais são as principais práticas de produção para deixar uma carne de qualidade como essa? A carne, quando ela chega até a prateleira, antes a gente não pode esquecer que ela passou por uma série de processos e etapas, principalmente no sistema produtivo da vida do animal. Então hoje o consumidor quer uma carne com informação. E para essa carne chegar nessas condições que a gente está vendo aqui com alto nível de qualidade, a gente dentro da porteira, como produtor, tem que ter algumas intervenções e tem que procurar fazer isso de forma correta. O animal dentro da sua vida produtiva, ele tem que passar pelo mínimo possível de estresse, ou melhor, se ele não puder passar por um estresse, melhor. Quando a gente faz esse manejo com os animais durante a vida dele, as vacinas, a questão dos apartes, a questão das pesagens, a questão do conforto térmico, sombra, água fresca com qualidade, todos esses manejos que o animal sofre ao longo da vida para se desenvolver, ele deve ser feito da menor forma, do menor estresse possível. Porque cada vez que esse animal tem um estresse, ou que ele é colocado em ambiente estressante, ou que ele tem alguma dificuldade, ou algum impedimento de ter o livre espaço, o livre acesso à água e à comida, ele vai transferindo essas qualidades negativas para a carne. Marcelo, mas para quem está em casa nos assistindo agora, eu quero que tu dê alguma dica de como as pessoas podem identificar uma carne de qualidade para poder levar um produto melhor para casa. Bom, as carnes de qualidade, elas geralmente, o produtor participa de alguns programas, né? Através de associações de raça, através do frigorífico, ou seja, que premiam ele, que pagam a mais por esse animal quando ele é entregue para o abate numa condição diferenciada. Então, se eu consigo reunir tudo o que a gente falou, genética, uma boa alimentação, um bom manejo, eu vou entregar para o frigorífico, que vai entregar para o consumidor, essa carne industrializada, numa condição muito superior. Então, a partir desse momento, também o frigorífico vai rotular com programas de bonificação, pagar melhor o produtor e lá na gôndola o consumidor vai conseguir fazer essa interligação porque ele vai conseguir acessar uma carne, ele sabe a origem da carne, esse rótulo garante a ele que essa carne é diferenciada. Portanto, isso é uma prática que o consumidor, lá na ponta, lá na gôndola, tem como conhecer uma carne diferenciada, buscando principalmente essas carnes que são envolvidas com programas de qualidade de raças e de alimentação diferenciada. Ok, Marcialo, muito obrigado pela tua participação, obrigado pelas informações. Vimos aí a participação dos bovinos na Expo Inter, mas os criadores de ovinos também estão presentes na feira e esses criadores no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de criadores carne, cada vez mais apreciada em todo o país. E a gente foi buscar alguns detalhes, informações sobre esse mercado e a presença dele na 40ª edição da feira. Enquanto o estado, o Rio Grande do Sul ainda é o maior produtor nacional de ovinos, com 3 milhões e 600 mil cabeças. Mas 60% da produção nacional hoje está concentrada no Nordeste. Por aqui, ainda somos os principais fornecedores de lã para a indústria têxtil e também o artesanato, com mais de 90% da produção. O Joaquim mostra a lã da vencedora da Expo Inter, da raça Corriedale, e explica como se classifica a qualidade do material. A boa qualidade de lã é o seguinte, ela tem que ser homogênea, uniforme. Então a lã que eu tenho aqui, na palheta, onde ela tem mais irrigação sanguínea, tem que ser a mesma lã que ela tem no quarto, que tem menos irrigação sanguínea. O menino fino é uma lã utilizada para fazer tecidos mais caros, como ternos de lã fria. Mas os produtores estão mesmo de olho, é no crescente mercado da carne. Na cabanha São Paulino de Vacaria, que cria principalmente a raça Ile de France, as vendas de material genético e de reprodutores só tem crescido nos últimos cinco anos. Da Expo Inter, eles saem com mais rosetas, e a premiação valoriza os produtos da cabanha. A expectativa é de um bom ano, já que a carne de cordeiro é especiaria em muitos restaurantes, e também caiu no gosto popular. São cortes diferenciados, e hoje em dia com a maior oferta, então ele está se popularizando, e o pessoal está caindo no gosto do pessoal, o pessoal tem investido e consumido bastante, porque realmente é muito boa. O mercado de carne é promissor, porque tem espaço para crescer. Primeiro, porque a demanda per capita do consumidor é baixa. E segundo, porque o Brasil não é autossuficiente, e importa carne ovina. Nosso consumo per capita anda em torno de 400 gramas habitante ano. Isso é muito pouco. A relação ômega 3, ômega 6, é superior a muito dos peixes que estão aí, principalmente nesse cordeiro criado a pasto. Então nós temos aí um produto excelente, um produto que todo mundo que experimenta quer repetir. As provas e leilões de ovinos na Expo Inter já terminaram. Agora, os exemplares de 14 raças só estão mesmo como atração para as fotos e a curiosidade dos visitantes. Para o próximo ano, a Associação de Criadores estuda ampliar a visibilidade das provas pela internet e atrair ainda mais compradores. Hoje, o foco do panorama é a Expo Inter 2017. E no próximo bloco, a gente traz as últimas informações ao vivo, aqui direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Fernanda. Ok, Dalva, até já. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o final de semana. E o espaço inédito na Expo Inter, que ensina a cozinhar utilizando apenas alimentos produzidos no Rio Grande do Sul. É daqui a pouquinho. Mais um final de semana está chegando, então vamos ver como será o clima no sábado e no domingo. Depois da frente fria, uma massa de ar seco predomina, deixando o tempo firme na maior parte das regiões. Amanhã é dia de sol, com poucas nuvens. Essa chuva que você vê no nosso mapa, na região da Campanha Oeste e aqui no Sul, vai cair no domingo à noite. Então vai dar para aproveitar o final de semana ao ar livre. Até porque os termômetros continuam subindo. Aqui na capital, mínima de 15 e máxima de 32 graus no domingo. Em Pelotas, mínima de 18 e máxima de 29. E Santa Cruz do Sul deve registrar máxima de 34 graus. Hoje foi dia de mutirão de busca de emprego em Porto Alegre. O cadastramento de candidatos para 3 mil vagas começou cedo, às 6 e meia da manhã, e segue até quarta-feira. Às 9 horas da manhã, já tinham sido distribuídas 800 senhas para cadastro. E a fila continuava muito grande. A agência oferece 3 mil vagas entre empregos fixos e temporários. Os salários variam entre 1 mil e 4 mil reais. Hoje foram cadastrados candidatos às vagas de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de higienização hospitalar, auxiliar de cozinha e cozinheiro. O auxiliar de higienização deve ter curso na área. Para os demais cargos, basta apresentar carteira de trabalho e identidade. A faixa etária em que ele está para aquela atividade, a estabilidade que ele teve na empresa anterior, a disponibilidade e a experiência que ele tem comprovada. Por que a gente está abrindo numa sexta-feira? Justamente para quebrar esse paradigma que procurar trabalho é na segunda-feira. Para procurar trabalho é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta. São todos os dias. O cadastramento prossegue amanhã para atendimento a profissionais que estão colocados e pensam em trocar de emprego. Na segunda-feira, o atendimento é para os que buscam vaga como porteiros e vigilantes. Na terça, para vendedor de cursos, secretário escolar, analista fiscal, assistente administrativo e técnico em mecânica e eletrônica. Na quarta-feira, o cadastro é para coordenador de cursos técnicos, gerente de escola, gerente de marketing, gerente comercial, encarregado de limpeza e supervisor de operações. A unidade de seleção e recrutamento fica na Avenida Júlio de Castilhos 435, no centro da capital, e é recomendável levar currículo e carteira de identidade. E tem novidade na grade da FM Cultura 107.7. O Cultura na Madrugada é um espaço exclusivo para artistas do Estado. O programa vai ao ar da meia-noite às cinco da manhã e eleva o tempo reservado à cena musical local a 70% da programação. A estreia do Cultura na Madrugada foi comemorada com Pocket Show na Estação Mercado da Transurbe. A apresentação parou muita gente. Tem muitos artistas independentes da cidade, então, para poder fomentar a cultura e divulgar esses artistas, é essencial que há dessa divulgação, como está acontecendo hoje com a apresentação do Leandro em via pública. Não só para ele, como artista independente, mas para as outras pessoas saberem do que está acontecendo na cena da região. O diretor da emissora falou sobre um novo espaço. Com o objetivo de tocar mais na produção local, a gente está meio que comemorando aqui, né? Um pouco timidamente, obviamente, porque não é um mega evento, mas para botar o artista em contato com as pessoas que estão andando na rua e que estão parando para ver o que é e tal. Isso que eu acho que é o mais legal de tudo. Para a Lebatili, que em toda a sua vida nunca havia tocado numa rádio, o dia foi de realização profissional. Quando tocou assim, meu Deus do céu. Bah, eu fiquei muito feliz. Isso, com o lance da saída da FM Cultura, dá esse incentivo. Faz com que muitas, muito mais pessoas queiram fazer música, se sintam inseridas no meio. Isso eu achei fantástico. Tiago Ferraz também está animado com a oportunidade. Acho maravilhoso poder tocar em qualquer lugar, fazer um som autoral, na estação, na redenção, onde quer que seja, tendo espaço para fazer um barulho, uma rádio que está tocando som, poder falar para as pessoas, ó, ouve lá que está saindo o som da gente lá. Isso aí é o que todo artista quer. A nova programação estreia hoje à meia-noite, mas quem teve sorte de passar pela estação Mercado mais cedo, teve uma palhinha do que vem por aí. É muito marcante isso. Abrir esse espaço para as pessoas que estão surgindo, e até as que já estão aí e não são conhecidas, sabe? É muito bom. Muito bacana, né? E seguimos com a nossa cobertura especial da Expo Inter, que este ano contou, inclusive, com o programa diário direto da exposição. É isso mesmo, Dalva? Exatamente, Fernanda. Foi o Rio Grande Rural apresentado aqui pelo nosso colega Renato Martins. Renato, muitas entrevistas, muita participação aí nesse programa, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite também aos amigos da TVE. Realmente, olha, foi uma grande cobertura. Nós tivemos cerca de seis a oito entrevistados por dia, todos os dias às cinco horas da tarde, de segunda até hoje, sexta-feira. Fizemos, realmente, com a produção da Sandra Porciúncula, uma bela análise, uma bela radiografia da feira e de todos os setores que por aqui passam na Expo Inter 2017, né? Todos celebrando um bom momento do agronegócio, da pecuária, da agricultura familiar, tecnologia, nós falamos muito, né? Da indústria de precisão também, da agricultura de precisão, enfim, uma infinidade de assuntos. Programa diário de uma hora em parceria com a Ematera? Exatamente, sempre com a parceria da Ematera. Ela em Bonô e o Marco Medronha também apresentando um segmento especial junto comigo. O segundo bloco sempre era trazido por eles, com algum assunto também, reportagens feitas pelo grupo da Ematera, que já está conosco há muito tempo no Rio Grande Rural, aos domingos, né? A gente aproveita para chamar uma edição especial, que vai rolar no fim de semana? Exatamente, sobre a Expo Inter, né? O Marco e a Ellen prepararam um programa especial neste domingo, sete horas da manhã, na programação da TVE. Em seguida, depois do Rio Grande Rural especial, nós temos a reprise da Ópera Gaúcha, que no sábado passado movimentou muito aqui a Expo Inter, foi algo diferente este ano, chamou muita atenção, a TVE transmitiu e reprisa para quem não viu, então, no sábado, às oito horas da manhã, no espaço do Galpão Nativo. E tem uma novidade, né? Pois é, para quem perdeu a cobertura de gramado, que a gente fez dobradinha, Renato... E está com saudade dessa dupla aqui, né? No tapete vermelho. Vejam só, né? No tapete vermelho, nós viemos agora para as pistas de cavalos, de animais. Que mudança! Não, nós somos muito ecléticos. Tem a reprise da entrega dos Quiquitos, do Festival de Cinema de Gramado, 45ª edição. Eu, a Dalva, a grande equipe, fizemos a cobertura lá. E no domingo, às sete e meia da noite, 19h30, na tela da TVE, domingo, a reprise, portanto, da premiação de Gramado. Obrigada, Renato. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Bom, gente, quem vier nesse fim de semana, que promete tempo bom e mais de 400 mil visitantes, desfechando aí o total de público da feira, quem vier também pode conhecer um jogo do campo, chamado Jogo do Campo. É uma disputa com fins informativos em que o participante aprende mais sobre a agricultura e a pecuária. Foi criada pelo SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É o que a gente mostra agora na reportagem de Simone Feltes. O Jogo do Campo chama a atenção dos visitantes do Pavilhão Internacional. Afinal, são nove cabines enormes e cheias de luz, dispostas como um tabuleiro do tradicional Jogo da Velha. Mas aqui, os participantes só marcam o X ou o Círculo se acertarem questões sobre o agronegócio. Correto. Certa resposta. A gente fez também uma distribuição dessas questões de uma forma de diferentes níveis de conhecimento para também oportunizar o público que possa também, além de poder, com seu conhecimento, acertar, contar um pouco a sorte também. Para participar, é só chegar um pouco antes do horário do jogo e se inscrever. Os dois jogadores são escolhidos por sorteio, como foi o caso do Ricardo e da Raquel. Cada um escolhe o técnico do Senar para a pergunta e, se acertar, marca no tabuleiro. Quando erra, o ponto vai para o adversário, mas o jogador recebe a explicação do técnico. Na melhor de três, a tecnóloga de alimentos combinou a sorte com conhecimentos de casa e levou um tablet como prêmio. Em casa a gente tem uma horta, meu marido também planta milho para subsistência mesmo, a gente cria uns bichinhos, então já tem uma base de alguma coisa, né? Até o final da Expo Inter, o jogo do campo acontece em oito horários por dia. Pela manhã, às dez e às onze horas, também ao meio-dia e à tarde, a cada hora, entre uma e meia e cinco e meia, no pavilhão internacional. E a Simone também foi ver outra atração inédita que está fazendo o maior sucesso aqui na Expo Inter. é a cozinha pedagógica, que usa alimentos produzidos aqui mesmo no Rio Grande do Sul para degustação, oferecer degustação e também oficinas aos visitantes. Dá só uma olhada. Parece até um restaurante. A diferença é que aqui, a chefe explica tim-tim por tim-tim cada passo da receita. É a cozinha pedagógica, um projeto que mais que superou as expectativas dos organizadores. É o gosto pela gastronomia. Do tempos para cá, todo mundo está falando da gastronomia e o interesse por cozinhar, mesmo em casa, ou abrir o seu próprio negócio, se tornou muito grande. Aqui no estande, a gente está fazendo um sucesso enorme. As pessoas veem todas as turmas lotadas, todo mundo participando, querendo saber, querendo conhecer, querendo levar receita para casa. Cada chefe escolhe a receita. O único requisito é usar produtos da cadeia produtiva do Estado. Queijos, vinhos, carnes, mel, hortifruti grangeiros, azeite de oliva. Na aula de hoje, o cardápio foi um quiche de cordeiro com chutney de bergamota e moranga cabotiá. A carne já tinha sido marinada em ervas e assada anteriormente. A chefe fez na hora o chutney, que é uma espécie de geleia, e também a massa brise. Os participantes perguntam, interagem e, no final, claro, experimentam. Nota 10. A chefe está de parabéns. É muito bom o prato. Vou tentar fazer em casa. Me senti com 6 anos de idade de novo, provando uma comida da minha avó, que era árabe, e fazia essa coisa maravilhosa. Então, é sem palavras. Cozinhar é um ato de amor. Tu tem que ter paixão por isso. Então, quando tu está querendo fazer para a tua família, para os teus amigos, é bacana. E é bacana tu apresentar uma coisa bem feita. E é legal. A grande satisfação de um cozinheiro é quando as pessoas comem, como esse rapaz veio aqui, e, tipo assim, foi muito bom. Então, isso é bacana. As vagas são limitadas. Por isso, é preciso passar pelo espaço do empreendedor no pavilhão internacional antes de fazer a inscrição. São duas oficinas por dia, às 11 horas da manhã e às 3 da tarde. E uma degustação às cegas às 6 da tarde, até domingo, na Expo Inter. Está aí, então, a nossa cobertura especial aqui direto da 40ª edição da Expo Inter no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Uma expectativa de público de cerca de 400 mil visitantes, nível de negócios parecido com o do ano passado. A gente espera mais um fim de semana de bastante sol e calor. Lembrando que a Expo Inter está de aniversário, edição de número 40, um evento que começou ainda em 1901. Na verdade, era um embrião, uma feira estadual. Começou lá no Parque Farroupilha, Parque da Redenção. Depois mudou para o Menino Deus, onde hoje é a sede da Secretaria Estadual de Agricultura. E só nos anos 70 que veio aqui para o Parque de Esteio, em 72, foi a primeira edição oficialmente Expo Inter, com participação de diversos países, 13 países, evento internacional. Inicialmente, com realização a cada dois anos. agora todo ano já se transformou na maior feira a céu aberto da América Latina, sempre promovendo o agronegócio, o melhor da genética, as novidades da tecnologia, maquinário e também um elo entre o campo e a cidade. Muitas crianças deslumbradas vendo de perto os bichinhos com quem não tem oportunidade de conviver no dia a dia. Então, fica aí a nossa dica para quem quer ver de perto tudo isso que está rolando na Expo Inter. Aproveita o último final de semana de feira? É isso, Fernanda. Lembrando ainda que a gente tem aquele programa especial do Rio Grande Rural passando no domingo às 7 horas da manhã para quem quiser conferir um resumo da Expo Inter 2017. Uma boa noite e voltamos contigo, Fernanda. Boa noite, Dalva. Obrigada. E a queda na taxa do desemprego e o aumento no mercado informal estão em discussão no debate TVE que você assiste a seguir. A gente se vê na segunda-feira às 7h15 da noite. Um ótimo final de semana para você. E até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.